Aqui tá o seu ingresso pra live do fim do mundo Fica muito à vontade, não repara a bagunça Senta no sofá, abre uma cerveja Comenta sem parar, até o mundo dizer chega Aqui tá uma boa dica, não olha muito pra tela Porque sabe, é capaz que você se veja nela Eu disse eu, você, ele e ela Juntinho eu, você, ele e ela Juntinho eu, você, ele e ela Juntinho eu, você, ele e ela Aqui tá o seu ingresso pra live do fim do mundo Fica muito à vontade, não repara a bagunça Senta no sofá, abre uma cerveja Comenta sem parar, até o mundo dizer chega Aqui tá uma boa dica, não olha muito pra tela Porque sabe, é capaz que você se veja nela Eu disse eu, você, ele e ela Juntinho eu, você Ele e ela Juntinho eu, você Ele e ela Juntinho eu, você Ele e ela Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.